Vila aqui, nos bancos, aqui no centro de Ribeirão Preto, na rua Juca de Caxias, certo? Nesta quarta-feira, dia 4 de novembro de 2020. Só complementando o vídeo anterior que a gente fez, não é justo a gente mostrar apenas partes, tem que mostrar inteiro o negócio aqui. Você pode ir lá agora? Então é a prevenção que eles pregam, né? Tá bom, já tô indo lá. O cuidado que precisa ter, aí ó, é a prevenção. Essa é a prevenção deles, certo? Quarta-feira, aqui tem menos gente, certo? Mas aí ó, quarta-feira, 4 de novembro de 2020, agora são 10h06 da manhã. Essa é a prevenção aqui que eles pregam, tá certo? Deixa bem claro aqui. Aonde a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Fique na bota, até a próxima. Uou! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.